Música Aberta todos os dias a partir das 6 da tarde, a Sanduicheria do Chef oferece aos seus clientes sanduíches, pizzas, brotinho, cremes, sucos naturais e porções diversas. Com produtos de qualidade, atendimento qualificado, higiene e o serviço de teleentrega, a Sanduicheria do Chef faz a diferença. A clientela aqui hoje é uma clientela que procura, vamos dizer assim, novos sabores, novos, melhores atendimentos, como aqui também tem outros sim, que tem bons atendimentos, qualidade, então a gente está trabalhando nessa parceria também de higiene, qualidade, atendimento e o público geralmente a clientela é exigente, então a gente está buscando aperfeiçoar cada dia mais para que esses retornem e traz mais para a gente. A gente está trabalhando com teleentregas, onde também viabiliza muito para o cliente, porque às vezes ele pode estar com algum tipo de ocupação em casa ou não está disponível para sair, então liga para a gente e a gente rapidamente faz o preparo do sanduíche e entrega até a residência da pessoa. A gente está trabalhando de segunda a segunda, a gente faz uma troca de turno aqui com os funcionários, dando folga para cada um uma vez por semana, mas não fecha, o estabelecimento não fecha, e o horário é a partir das 18 horas e o horário para fechar não tem, vai depender muito da movimentação.